A mensagem de hoje se chama o dia marcado para dizer obrigado. Mas será mesmo que existe um dia que é marcado para a gente dizer obrigado? Ou seja, a gente junta todos os nossos agradecimentos, tudo que a gente recebeu de bênçãos e tal, aí num dia que a gente determina, no ano, a gente vai lá e agradece por tudo. Será que é assim que a gente tem que fazer? Vamos prestar bastante atenção, porque eu vou contar uma história que, na verdade, ela não é uma história verdadeira. Ela é uma história inventada para a gente poder entender essa história, se a gente precisa mesmo ter um dia que a gente vá lá e faça o agradecimento por todas as bênçãos recebidas. Se esse dia é marcado para dizer obrigado, se ele existe mesmo. E aí eu vou contar uma história da Bíblia para dizer o que a Bíblia acha sobre esse assunto. De ter um dia agendado, marcado na agenda para a gente dizer obrigado por todas as bênçãos. E a nossa história começa com dois amigos. Um amigo que estava muito alegre, muito alegre. E ele chamou a amiga dele para conversar e falou assim, nossa, hoje eu estou bem alegre, estou feliz da vida. E a amiga dele falou assim, é verdade, eu estou vendo que você está bem, bem, bem alegre. O que aconteceu? Aí ele falou assim, poxa, hoje eu estou aliviado. Finalmente, finalmente, eu terminei de fazer todas as provas online. Todas, eu estudei muito, eu me dediquei, eu fiquei lá um tempão estudando e eu me lembro bem que às vezes eu perdi a tarde de passeio, tarde de futebol, tarde de ver televisão para ficar estudando. Mas valeu a pena. Nossa, Deus me ajudou porque eu estudei e ele me ajudou a lembrar na hora da prova de todas as coisas que eu tinha que lembrar para fazer a prova online. E aí eu pedia para ele antes, né, antes eu fiz uma oração e pedia a Deus, olha, meu Deus, por favor, me ajuda a me lembrar de tudo que eu estudei para fazer a prova online. Aí eu estava tão tranquilo, tão tranquilo, eu achei a prova fácil, fiz a prova. E aí a amiga dele falou assim, olha, perfeito, então o que a gente vai fazer? A gente agora vai fazer uma oração e vai agradecer a Deus por essa benção. E o amigo falou assim, não, peraí, agora não, agora não, pode deixar que eu sou organizado, eu tenho um livrinho, eu já anotei essa benção que eu recebi, já anotei. E hoje não é dia de agradecer. Sabe por quê? Porque tem um dia certo para agradecer. Um dia certinho no mês, como é que é mesmo o nome daquele dia que a gente vai e agradece a Deus pelas bençãos? Aquele dia do ano, aí ela ficou olhando para ele e falou assim, peraí, qual dia é esse? Qual dia? E ele falava assim, é, tem um dia que a gente dá graças, a gente dá graças pelas bençãos, como é que é mesmo o nome desse dia mesmo? Ela olhou para ele e falou assim, eu não acredito no que eu estou ouvindo, eu estou ouvindo isso. Eu acho que você está querendo dizer que esse dia de dar graças é o dia de ação de graças. Será que você deve estar falando desse dia de ação de graças? Esse dia de ação de graças é uma tradição que vem de muito tempo atrás, desde 1621, século XVII, olha só quanto tempo. Em outros países, é desde essa época que tem o dia de ação de graças. E faz parte das nossas comemorações aqui no Brasil há pelo menos uns 71 anos. Mas é sobre esse dia que você está falando, o dia de ação de graças. E ele dizia assim, é esse mesmo, é esse dia que eu estou falando. Eu estou falando esse dia. É aquele dia que você vai e junta todos os seus agradecimentos e agradece tudo num dia só. Eu estou guardando todos os meus agradecimentos para fazer nesse dia. Aí, ela pegou, olhou para ele e falou assim, olha, eu já sabia que você tinha umas ideias tortas. Mas agora você ultrapassou todos os limites. Não é para você guardar todos os seus agradecimentos por um dia só no ano. Não é isso. O dia de ação de graças, ele é importante para você lembrar que todo dia é dia de agradecer. Esse é um dia que você lembra que você tem que agradecer todos os dias. Mas não é para você guardar todas as coisas que você precisa agradecer e agradecer num dia só. Não é assim. A gratidão deve ser uma coisa que está no nosso coração todos os dias. Você quer saber o que a Bíblia diz sobre isso? Olha só, em 1 Tessalonicenses 5, 18, fala o seguinte, olha, Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então, você precisa agradecer por todas as coisas, em todos os dias. Porque você não vai ficar juntando tudo para agradecer num dia só, Só porque existe um dia chamado dia de ações de graças. Não é assim. Isso não existe. E aí, ela começou a explicar para ele que na Bíblia tem uma história que também parece com essa que estava acontecendo com ele. A história chama A Cura de Dez Leprosos. E está em Lucas 17, do 11 ao 19. E a Cura dos Dez Leprosos acontece numa época que Jesus andava aqui na terra E atrás de Jesus sempre andava uma grande multidão. E essa multidão, geralmente, tinha algumas coisas para pedir. Pediam ajuda por doenças, parentes que estavam adoentados, pediam explicações da Bíblia. E Jesus acolhia todo mundo com carinho. Ele chegou a curar muitas doenças, em nome de Deus, para que Deus fosse glorificado. Para que as pessoas soubessem que Deus é aquele que cria e é o dono de todas as coisas. E ele tinha vindo ao mundo para lembrar as pessoas disso. As pessoas estavam meio esquecidas disso. Então, ele acolhia todo mundo e andava por todas as regiões. Ele andava até um pouco mais longe das cidades, em caminhos longe da cidade. Onde ele podia ver os campos, com os animais, as plantações. E sempre com os discípulos atrás dele, ouvindo, aprendendo das coisas de Deus. E um dia ele estava passando num caminho, num caminho que ia entre duas cidades, na verdade. Era entre Samaria e Galiléia. E durante essa viagem entre Samaria e Galiléia, ele estava passando pela estrada, pelos campos. Ele viu que no campo, além das plantações e além dos animais, bem longe da cidade, tinham algumas pessoas que ficavam ali, no campo, separadas das suas famílias. Quando elas viram Jesus passar, elas se prostraram e pediram ajuda. Jesus se virou e aí falou para eles chegarem mais perto. Eles tinham algumas faixas na mão, no rosto, mostrando que eles estavam doentes, com uma doença na pele, que deixava grandes deformidades. Tem até um aqui que está deitado, está vendo? Com as pernas enfaixadas. E eles pediam, Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Nós somos doentes e nós precisamos ficar longe da cidade. Olha como que a cidade está longe. Essa doença, ela era muito contagiosa. E quando alguém da cidade estava com essa doença, eles eram expulsos da cidade e eles ficavam num lugar longe, bem longe da cidade. Eles não podiam nem voltar para ver suas famílias. Era uma doença muito triste, chama a lepra. Hoje em dia, a lepra tem cura, ela tem tratamento, toma remédio. Mas naquela época não tinha ainda. E aí tinha que afastar essas pessoas da cidade. Jesus pediu para eles chegarem mais perto. Eles chegaram mais perto com todo cuidado. Eles devem ter ficado preocupados de Jesus também pegar essa doença. Por que será que Jesus estava chamando eles para perto? Ninguém queria nem saber deles perto. Quando eles ficavam doentes, eles tinham que sair da cidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eram dez pessoas pedindo ajuda para Jesus, porque tinha uma doença muito contagiosa, chamada lepra, que naquela época não tinha tratamento, que deixavam umas feridas grandes nos braços, nas pernas. E eles eram afastados da cidade. Vendo Jesus, eles chamaram Jesus. E Jesus disse para eles assim, Tenham fé, eu vou curar vocês. Nosso Deus é capaz de fazer isso. E para mostrar como Deus era capaz de fazer isso e ter misericórdia das pessoas e também para mostrar outros ensinamentos que nós vamos ver daqui a pouco, essa cura foi feita. E Jesus foi e curou cada um deles. Cada um deles. E aí, eles ficaram curados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles iam se livrar dessas faixas? Quer dizer que eles agora poderiam voltar para a família deles na cidade? Queria dizer tanta coisa essa cura. Nossa, que felicidade. Tem gente que já não via a família há tanto tempo. Estava afastado da cidade. Não podia fazer as coisas. Dormia lá no meio do mato. Afastados, às vezes em cavernas. Bem longe de todo mundo, porque não tinha tratamento. E agora eles iam poder voltar para o convívio das pessoas. Essa cura significou muita coisa. Significou uma alegria no coração deles. E quando a gente recebe uma coisa, que a gente tem muita alegria, o que a gente pensa em fazer? A gente fica tão emocionado, tão emocionado, que a gente pensa em dar graças, em agradecer. Não é isso? Mas eu tenho a impressão que algumas pessoas esqueceram disso. Algumas pessoas que receberam a cura, elas ficaram tão empolgadas e tão empolgadas, que elas esqueceram de tudo que não poderiam ter esquecido, da grande felicidade que era eles terem tido essa bênção. E o que aconteceu? Eles saíram correndo para voltar o mais rápido possível para a cidade. Eles estavam curados. Eles estavam tristes ou alegres? Alegres? Eles estavam muito alegres. Muito alegres. É ruim ficar alegre? Não, não é ruim ficar alegre. É ruim ser curado? Não, é muito bom ser curado. Meu Deus, mas se eles estavam alegres, e se eles tinham sido curados, a primeira coisa que eles tinham que ter feito era agradecido a Jesus. Esse sentimento de gratidão, ele precisa estar no nosso coração o tempo todo. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelas bênçãos. Eles simplesmente saíram correndo. Lembra do nosso amiguinho da história? Que ele teve a felicidade de fazer a prova online com tranquilidade. E o que ele fez? Ele deixou anotado essa bênção, porque ele ia fazer agradecimento, mas só no dia da ação de graças. Imagina! E se ele esquece quanto tempo passa? Aquela alegria que ele teve naquele momento, ela é boa para poder dar um pouquinho de gás, para você agradecer, agradecer bastante. O tempo vai passando, e você vai ficando esquecido daquela bênção que você recebeu. Eles saíram correndo e foram para a cidade. E Jesus ficou olhando aquilo. Ficou olhando. Mas acontece que nem todos fizeram isso. Lembra quando a gente contou dez? Dez pessoas que pediram ajuda? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nove pessoas saíram correndo e foram embora, sem lembrar de agradecer. Mas uma das pessoas ficou. E agradeceu a Jesus, porque estava livre daqueles curativos, daquelas faixas. Estava livre de todas as suas feridas. Estava livre para poder ir ver a sua família. E a primeira coisa que ele fez foi chegar perto de Jesus e agradecer. Que alegria, né? Que alegria. E Jesus falou assim, pode ficar de pé que a sua fé te salvou. O que quer dizer isso? Que além da alegria de ter a sua pele curada, o seu corpo curado, ele com esse sentimento de gratidão, também estava tendo ali o seu espírito curado. O seu coração mais leve, porque ele foi agradecido. Isso é uma coisa que Jesus valoriza. É muito bom a gente ser agradecido. Lembra que aquele versículo fala que é em tudo, dá graças. E por que a gente deve dar graças a Deus? Ah, tia, hoje eu não ganhei nada, não recebi nada, não recebi bênção. Quem não recebeu bênção, você não está respirando, você não está vivendo. O nosso Deus é o nosso Criador. A Bíblia diz que Deus, tu és digno Senhor e Deus nosso. O Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste. Só por causa disso, já é a primeira coisa, o primeiro agradecimento que a gente tem que fazer a Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, porque Ele criou todas as coisas. Ou vocês pensam que a criação teria sido feita por um de nós? Claro que não, até porque nós também somos criaturas de Deus. A gente também foi criado por Deus. Então, em tudo, 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 a gente deve lembrar de dar graças a Deus, orar agradecendo a Deus, porque a gente está aqui, a gente tem uma missão que só Deus sabe qual é, mas a gente vai saber qual é em breve. E a gente vai vivendo e vai vivendo e vai cada dia agradecendo a Deus por mais um dia da nossa vida e sempre agradecidos.